Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Se você tiver um mínimo de discernimento espiritual, você vai entender o que eu vou falar acerca do que está acontecendo com o Brasil. Existe um texto bíblico, lá em 2º Reis, no Senhor me for memória, capítulo 6. Um exército de bem-hadade, filhos dos deuses da tempestade, era um exército poderoso. Eles haviam dominado todas as nações em volta, destruindo as nações mais poderosas à sua volta. Onde o que restava dominar era Israel. Sendo que havia lá um profeta, Eliseu, que ele era um arame farpado, por ele não passava. Mas na minha história você vai ver como é que através de Eliseu, bem-hadade não conseguiu prosperar no seu intento global. O Brasil, se você não percebeu, tem se tornado a última barreira da dominação final do comunismo no mundo. Conseguiram afetar os Estados Unidos, tirando Trump e colocando o que está lá. E permitiu essa coisa vergonhosa no Afeganistão. Sem comentários. A América do Sul está toda tomada, a América Latina está toda tomada. O Brasil ainda é uma resistência porque temos um profeta aqui. Alguém que se acredita e sabe que foi colocado por Deus para esse tempo. Graças a isso, um aborto, um aborto da política. Ninguém esperava. Esse homem se levantou, Jair Messias Bolsonaro, e retardou uma agenda, aproveitando que Deus pegou um furo, uma briga, uma guerra entre dois partidos que viviam alternando o poder aqui. Jair Messias Bolsonaro, presidente, ele foi um aborto político. Assim como foi o apóstolo Paulo. Deus levantou esse homem para poder confundir os poderosos dessa nação. Se agora, dia 7, eu e você não entendermos isso, e colocarmos a nossa cara, a nossa vida, pelo Brasil, como ele colocou nas eleições, meu irmão, então você não entendeu nada. Você não merece ser brasileiro. Não merece nem ter livramento. Livramento que Deus quer dar. Através da igreja. Através dos cristãos. Eu não estou falando aqui de evangélico nem católico. cristãos. Nós podemos colocar no mínimo aí 40 mil pessoas na rua. Melhor, 40 milhões. 40 milhões de pessoas na rua no dia 7. E fazer o barulho necessário. E lá gritar pedindo ao presidente que faça aquilo que nós sabemos que precisamos gritar lá. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. O Senhor Noque Rafael, do Rio de Janeiro. Capelão, pastor. Mas acima de tudo, servo do Deus vivo. E um brasileiro. Deus te abençoe. Aí, ó. Mais um feijão hoje, ó. Nove de julho. Ó como está isso aí, menino, ó. Na lenha. Ó pra aí, ó. Ó o fogo na lenha, ó. Eita. Nove de julho, ó. Pegando um feijão na lenha aí, ó. E um pouquinho desse feijão na lenha aí. Vou mandar pra saber a quem? Pra o meu presidente, Lula. Meu governador, Rui Costa. E Jerônimo. Olha aí. Que maravilha de feijão. Vixe, papai. Papai, como está isso aí, menino? Tá uma beleza. Viva. Lula, Rui Costa, Rui, Jerônimo. Ainda tem meu senador, viu? Ainda tem meu senador, viu? Doutor Otto Alencar. Vamos que vamos, hein? Parte pra cima deles. Aqui é o real press. Se você não é a solução, é parte do problema. Eu sou a solução. More than 50 years with yoga. Trick, also, is firewood. Ainda tem meu senador. Tchau. 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 Tchau.